A Câmara Municipal de Canaã oficializou, no plenário Jorge Martins de Paula, a devolução de R$ 150 mil não utilizados pelo Poder Legislativo durante o ano de 2022 ao Poder Executivo. O prefeito de Canaã recebeu o cheque das mãos do presidente da Câmara. O recurso devolvido é a parte final de um montante economizado durante o exercício fiscal que representa eficiência administrativa, respeito e compromisso com o dinheiro público. E ainda retornarão em benefícios para o município. Prefeitura Municipal de Canaã deseja a todos um feliz 2023. Desenvolver para crescer.